Conta pra gente, Vaga, a ousadia desse homem de agredir uma mulher na base da Romul? Pois é, Luares, nós estávamos ali embalando brinquedos para distribuir no dia das crianças e aí escutamos pedidos de socorro. Eu estava num momento até sem farda, estava ali embrulhando esses presentes. Escutamos esse pedido de socorro na porta da nossa base, saímos de imediato e nos deparamos com essa situação. Um homem ali que estava puxando uma mulher, buscando agredi-la. Procedemos à abordagem, ele relutou por diversas vezes, tentando resistir a esse procedimento, mas foi abordado, contido. Procuramos saber da mulher então o que estava acontecendo. Foi quando ela nos relatou que ela estava no veículo dela, estava com um colega de trabalho, ia deixar esse colega ali no terminal Gravelo, quando percebeu que estava sendo seguida pelo seu ex-companheiro, segundo ela, dois meses que eles se separaram. Ele passou a agredir ela e também o seu amigo. Seu amigo entrou em vias de fato com ele e fugiu e ela continuou o seu caminho, sendo que ele a seguia. Ela lembrou, Loares. Pois não. Então, na verdade, esse homem é ex-companheiro dela, né? Isso. Segundo ela, tem dois meses aí que eles se separaram. Ela, na hora, conseguiu lembrar que a base da Romul é ali próximo, no setor Andréa e Cristina. Então, enquanto ele a perseguia, ela fugiu em direção à base. Quando chegou na porta da base, ela parou o veículo, ele continuou a agredir, foi quando ela pediu socorro. Ele estava tão transtornado que ele nem percebeu que estava na porta ali da base da Romul. Ah, então, na verdade, a mulher, como ela sabia que a base da Romul ficava ali, ela foi em direção à base, meio que uma espécie de pedir socorro pra vocês, né? Exatamente. Ela, na hora ali mesmo, estamos passando por aquela situação de estresse. Ela conseguiu raciocinar, foi inteligentíssima, conseguiu levar esse agressor até a porta da base da Romul, que foi quando ela pediu socorro. Ele foi abordado, já possui aí duas prisões. Mais uma, por não ter pago pensão alimentícia de filhos de um casamento anterior e também por contrabando, quando ele veio do Paraguai, com quase 35 mil unidades de cigarros contrabandeados. Dessa feita, ele foi conduzido à DEAN, Delegacia da Mulher, onde foi autuado por desobediência, resistência, além de injúria e ameaça, ficando preso sem direito à fiança. É, e tomara que fique lá por muito tempo. Gente, essas mulheres são vítimas desses homens, esses canalhas, que não aceitam o fim do relacionamento. A mulher não quer, sai fora, vai viver sua vida, né? Mas, infelizmente, eles ficam infernizando a vida da mulher. Parabéns aí, Wagner Rodrigues, que é comandante da Romul. Toda a equipe da Romul tem feito um excelente trabalho em defesa das mulheres vítimas de violência doméstica, prendendo muito homem, muito homem aí, que agride mulher, que espanca mulher e, principalmente, que não cumpre medidas protetivas. Wagner, muito obrigado aqui pela participação. Parabéns pelo trabalho, amigo. Nós que agradecemos. Nós, de fato, gostaríamos que não ocorresse, que não estivesse tendo tantas ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. Mas estão acontecendo. Nós estamos à disposição. Em qualquer situação, o telefone é gratuito. 153, à disposição da população de Goiânia. Muito obrigado. Parabéns ao pessoal da Romul, que é um grupo de elite da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia.